Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ver o modelo da sua placa de vídeo, processador e quantidades de memória do seu PC sem utilizar nenhum programa. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar a guia de pesquisas do sistema operacional. Aqui você vai digitar o seguinte comando, DXDIAG. Assim que for localizado, execute o comando. Ferramenta de diagnóstico do DirectX deseja verificar se os drivers são assinados digitalmente. Aqui você vai selecionar a opção SIM. Pronto, a ferramenta de diagnóstico do DirectX foi aberta no PC. Na primeira guia sistema você vai conseguir verificar o tipo do seu processador e a quantidade de memória do seu computador. No meu caso, meu processador é um i7-7700HQ. A quantidade de memória RAM instalada no meu PC é de 16GB. Para ver qual é o tipo da placa de vídeo instalada no seu PC, vá até a opção EXIBIR. No meu caso, a minha placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GTX 1060. Aqui também vai ser informado a quantidade de memória da placa de vídeo. E é dessa forma que você vai verificar o modelo da sua placa de vídeo, processador e quantidade de memória do seu PC. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.